Já Contagiou Hoje a festa é nossa, ninguém nos vai segurar Você lua cheia e tu charme da maré Brisa que o verão já juntou E naquele momento brilhamos num só ser Banda sonora do nosso amor Meu corpo 100% teu Teu corpo 100% meu Meu corpo 100% teu Teu corpo 100% meu Já Contagiou Calor já chegou Não dá para parar na nossa festa de verão Dança sem parar De braços no ar Que hoje a festa é nossa, ninguém nos vai segurar Você lua cheia e tu charme da maré Brisa que o verão já juntou E naquele momento brilhamos num só ser Banda sonora do nosso amor Meu corpo 100% teu Teu corpo 100% meu Meu corpo 100% teu Teu corpo 100% meu Meu corpo 100% teu Teu corpo 100% meu Teu corpo 100% meu Teu corpo 100% meu Teu corpo 100% meu Teu corpo 140% meu Teu corpo 100% meu Obrigado.